O candidato da direita à presidência da França, François Fillon, levou milhares de simpatizantes às ruas de Paris neste domingo. O ato aconteceu em meio às polêmicas envolvendo a campanha de Fillon. Apesar da tarde fria e da chuva, mais de 200 mil pessoas acompanharam o comício, segundo os organizadores. O ex-primeiro-ministro francês é acusado de ter contratado a mulher como assistente parlamentar para um emprego fantasma. Ela recebeu 500 mil euros durante cinco anos, mas nunca teria ocupado a função de fato. Fillon afirma que as denúncias são falsas e disse hoje que ninguém pode impedi-lo de ser candidato. O político vem perdendo apoio no país. E membros do próprio partido dele, o Republicanos, pedem que ele desista da candidatura. Por causa do escândalo, Fillon tem caído nas pesquisas eleitorais. Ele era considerado um dos favoritos para vencer no segundo turno a candidata da extrema-direita Marine Le Pen. As eleições na França acontecem entre abril e maio.